Fala família, seja bem-vinda no canal, tá ligado? Quem não é inscrito também, seja bem-vinda para o Ita da Pega Deixa o like, se inscreve no canal, tá ligado? E é aquele pique todo, rapaziada Meu Deus do meu enxergamento tá passando aí E como? Hoje eu trouxe aqui a minha melhor amiga, tá ligado? A Luana Fala alguma coisa aí, rapaz Oi gente Então tropa, o conteúdo hoje é quem é mais provável Qual a minha melhor amiga, tá ligado? Eu separei umas perguntas aqui que me mandaram lá no Instagram, tá ligado? Deixei separado aqui as perguntas E como tropa? Depois do vídeo vocês vão ver porque eu nunca trouxe esse conteúdo para o meu canal, tá ligado? Certo, tá bom E como? Já deixa o like aí quem não é Já deixa o like aí quem não deixou Divulgue esse link para gerar porque tu arruma mil inscritos, tá ligado? Não É aquele pique Quem não é do canal, se inscreve aí Que é o de paraquê, tá ligado? É aquele pique O Instagram dela vai estar passando aí E ela também tem o canal Que eu vou fazer um vídeo com ela daqui a pouco, entendeu? Aí pronto, ó Vou deixar o canal dela aqui na descrição Vou lá, se inscreve lá, valeu? É aquele pique todo E vamos começar aqui, mano Vai, primeiro Quem é mais provável deixar o outro dormindo Enquanto eu sou que é Anacomia Quem é mais provável Inovável Dormir no celular Enquanto você tá falando Tipo assim, eu tô começando com o time Não era do aguento, mas eu sou vazio Não, eu sou de mais meio dia Não sou nada Papai, eu sou muito assim Tô começando falando Depois eu não uso nada Depois eu acordo de madrugada E mando mensagem pra ela Com o sinal que vai ter acontecido, tá ligado? Aí eu ia provável Mas tu me dá uma desculpa Mentira! Não, mas é aquele pique, sabe? Que eu gosto de topar a cama Quem é mais provável? Beber e dar PT primeiro Tipo assim? Tô ligado, tô ligado Tá ligado? Mano Eu acho que é a Luana, tá ligado? É sim Eu acho que é a Luana, porque tipo, mano É uma cara que não aguenta nada com bebidas Tô ligado Terrifico, vamos chegar aqui com a terceira Quem é mais provável ter ciúme de amizade? Mano, acho que é os dois Acho que é os dois, tá ligado? Porque tipo, tem ciúme de ela pra caramba E ela só de amizade E ela ter ciúme de mim? Óbvio, né? Que a gente já bebeu É que tá com outra melhor amiga Não é? Ah, quase que eu também Não, só um Só um Aqui, gente Bota ele, bota ele Aqui, gente Vem conhecer Não, quer não Pode levar Não, pode levar Ai, só Papai, deu uma menininha aqui agora pra participar do vídeo Quem não conhece, ele é a Aila Vai Tá bom Vai, lógico Quem é mais provável falar Que vai pra um lugar Mas vai pra o outro pra mãe Mano Eu Luana É a Luana, tá ligado? E aí que ele fica, mano Eu não sou muito especialista das coisas, não Pronto Quem é mais provável Fazer merda no cabelo Mano, Luana Mano, tudo aqui é a Luana É verdade Quer dizer, às vezes não Quem é mais provável Quem é mais provável Se atrasar no compromisso Se atrasar no compromisso Luana Caraca Mano, é tua Mano, é tua Mano Foi aí, tá bom Mano, eu cheguei aqui A bicha nem tinha que tomar banca A bicha é muito porca A bicha é muito porca A bicha é muito porca Ele está dando aula E assim, eu vou dormir Nenê Próximo É... Quem é mais provável não se estressar com o outro? Mano, é bem mais provável não se estressar mais para o ano, entendeu? É mais provável mesmo para o estresse mesmo Com boladão Gente, devido na areita de areia, tá? Tá, só tem o iPhone Que ele fica e toca Próximo Quem é mais provável tararicar o amigo? Mano, eu acho que ela não lembra o que passa na tela Não é não Eu... sei lá Não é não Não é não É minha osqueira, a Luana namora Luana não é não, só Eu também não sou não, tá aí, Gabi? Não tem essas paradas não Tá ligado? Próximo Quem é mais provável Turma em primeiro Eu, troço Eu, troço Eu, troço Eu sou mais provável em primeiro minhas 10 homens Às vezes eu fico muito tempo acordado até Mas minha noite foga, mas depois eu durmo Agora só parte pouca Essa daqui tem... O meu sai para lá Fala para que ela dorme dos outros Os outros podem mais dormir Aí ele quer dormir, quer acordar para fora Eu não vou dormir Não, nada a ver irmão Quem é mais provável Trair? Troca Ninguém Ninguém Pode tirar isso aqui ó Ninguém E aquele pico Quem é mais provável Fazer vergonha na rua Troca Não tem como Ó Eu e ela Fomos até ali Botou Papo de 5 minutos Faz 5 minutos A mina consigo fazer vergonha na rua E falou que é bem Oi Sou uma boa mocinha Boa mocinha Nem faz sua esposa Nem faz sua esposa Não, não Não, não Eu sou uma pessoa comportada Não, não Você faz muita vergonha Você faz Você faz Ó Quem é mais provável Quem é mais provável Terminar a amizade Por causa de qualquer doido Não vou nem falar E ela Não vou nem falar Tu rapaz A Luana Madureira quer falar de fato Não tem motivo rapaz Mas eu também sou consul Sem amor Também não mandei mensagem não Eu também Mas depois que a menina mandou Meu mensagem Ela também escutou Porque eu sou deles Tá maluco Quem é mais provável Ficar Com a pessoa sem conhecer Tá É tu É tu Troca Eu ia falar que não era ninguém Tá ligado Por causa daquilo Mas a Luana já se manifestou aí Então é a Luana Troca Aquele pico Porque eu não sou Não sou muito assim não Eu sou muito enjoadinho Pra ficar com alguém Entendeu Vais pessoas Passear Nossa Eu fico com várias pessoas Eu fiquei com 30 pessoas É muito Sinceramente Sinceramente Sincero Sincero cara Se eu fico com 30 pessoas É muito Claro É muito Eu fico com Eu fico com muita gente Entendeu Mas é aquele pico Mas é aquele pico Eu fico com muita gente Troca Fico com Deus Se você gostou Se você gostou Se deixa o like Se você não gostou Deixa o like Deixa o like E vai passar Entendeu E aqui fica, a Luana tá meio a coisa desse, tá meio assim paradinha, porque como, ela não é muito divertido com essas coisas, entendeu? Ela é a mais de fazer os stories lá no Instagram, mas como, agora ela vai ter o canal, tá ligado? E como, ela vai perdendo a timidez, tá ligado? Eu vou aparecer muito no canal dela, espero, e ela também vai aparecer muito no meu também, espero, tá ligado? Porque tipo, a minha distância da casa da Luana, tipo assim, a distância é meio along, entendeu? Mas hoje eu vim aqui, tá ligado, pra fazer o meu canal, e eu vou fazer o vídeo agora pro canal dela, tá ligado? Tá bom, tá bom, corre lá pra ver agora, tá ligado?